Aviso! Nossos vídeos sobre caça a recompensas, não insulta ou mancha imagens de nenhum youtuber. Somos fãs de todos que aparecem no vídeo. Nosso objetivo é causar humor e diversão. Saudações bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Jogue seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei, inscreva-se no canal também. Bom, vocês lembram que Kirito estava sendo procurado na minha série de caça a recompensa. O objetivo era prendê-lo usando a bomba falsa, e você seria recompensado com algumas gemas. Sendo Kirito ou não, acredito que capturei ele. Agora seus fãs tem que comentar hashtag liberta Kirito, para que possamos liberte a você de sua pena. Fiquem atentos para mais caças de recompensas, e diga nos comentários qual jogador deve ser caçado. Veja como foi minha caçada ao Kirito. Fiquem atentos para mais caçada. 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 Como vocês viram acabei sendo expulso da sala, mas não tem problema. Vamos aguardar a próxima caça a recompensa. Fique esperto, porque quem sabe o nosso foragido pode custar um passe da temporada. Papai ama você seus lindos. E aí E aí E aí